Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mistis e hoje eu vos trago uma receita maravilhosa. Sabe aquela receita que você coloca tudo no liquidificador e o bolo está pronto? É essa receita. O nome é um pouquinho estranho. É bolo pega marido. Pega marido? Isso mesmo. Pega marido, pega eu, pega você, pega esposa, pega tudo. Bora para a receita. Então gente, vamos aqui para nossa receitinha. Uma caixinha de leite condensado. Essa tem 395 gramas. A mesma medida de leite. Cinco colheres de sopa de coco ralado. Dez colheres de farinha de trigo. Três ovos. Cinco colheres de açúcar. Três colheres bem cheia de margarina. Uma forma, estou usando essa aqui, untada e esfarinhada. Ela tem 20 centímetros, 23 centímetros de diâmetro. Essa receita é tão fácil, tão fácil. Vamos colocar primeiro o nosso leite condensado, né? Colocar aqui dentro do liquidificador. Se você não tiver liquidificador, dá para você fazer sem liquidificador, batendo na mão. Só que demora um pouquinho, né? Basta com um fuê ou então com uma colherzinha de pau mesmo. Dá para fazer, tá? Então tá. Então vamos. Já vou colocar cinco colheres de coco ralado. Fica tudo pregado assim, mais ou menos, gente. Três. Ui! Cinco. Pronto. O leite. O leite. É a mesma medida da sua caixinha. Farinha de trigo já tá tudo medido, tá, gente? Aqui. Já medir tudinho certinho. Farinha de trigo, o açúcar, os ovos. Gente, é muito fácil de fazer esse bolo. Ele fica parecendo um pudim. Ele é muito saboroso. Vocês põe o forno a aquecer a 180 graus. Você vai levar no forno já pré-acrescido, tá bom? Então vamos bater agora aqui no liquidificador e já voltamos, tá bom? Então, se vocês tiverem, para a gente fazer uma calda, uma lata de leite condensado, se não tiver, pode fazer com leite também, porque eu vou usar um pouco de um, um pouco de outro. Cinco colheres de açúcar é opcional. Quem gosta, bem doce. Quem não gosta, só leite condensado. No meu caso, eu não vou pôr açúcar, porque eu não gosto muito doce. E coco ralato. Se você não quiser fazer a caldinha, também não precisa. Gente, me desculpa, eu esqueci. É uma garrafinha de leite de coco, tá? Essa aqui tem 200 ml, viu? Eu coloquei ali, porque o leite de coco deu uma, tipo, congelada. Agora, eu vou tirar aqui e já volto. Gente, eu esqueci do leite de coco. É um vidrinho de leite de coco, tá bom? Porque ele estava meio duro e eu coloquei ele na água e esqueci. Faz parte. Então vamos colocar aqui. Ainda não desculpa, não... Solveu tudo, mas... Bom, tá desculpendo. Aí vamos bater mais um pouquinho, tá bom? Aí... Quase que eu esqueço do nosso leite de coco, gente. Como pode? Vamos bater mais um pouquinho. Bem pouquinho, só para misturar o leite de coco mesmo. Prontinho. Vamos agora colocar o nosso bolo. Aí você me pergunta, nossa, ele esqueceu do fermento. Não vai fermento no nosso bolo. Tá untadinha a nossa forma e esfarinhada. Essa forma aí, ela é bem grandona. Se você pôr numa de 20 centímetros, também cabe. Essa ela é bem grande. E aí... A gente coloca aqui o nosso bolinho e leva ao forno 180 graus, que já está pré-aquecido, né? Por 45 a 50 minutos. Depende do teu forno. Enquanto isso, vamos fazer uma caldinha para jogar por cima. Gente, afinal, eu achei que tinha meia caixa de leite condensado. Não tem. Aqui tem mais ou menos meia... Nem meia xícara. Então, eu vou acrescentar um pouquinho de... De açúcar, tá? Eu vou colocar aqui... Um pouquinho de leite. Umas três colheres, mais ou menos. Eu vou colocar três colheres de coco e duas de açúcar, que eu não quero muito doce. Agora, a gente quer mexer. Vocês vão mexer, né? Para formar uma calda, isso é fácil. Eu acho que vocês sabem o que fazer. Vamos mexer aqui e formar uma caldinha para jogar por cima do nosso bolo. Eu deixei ali uma colherzinha, mais ou menos, de coco ralado para jogar por cima, tá bom? Vou fazer aqui o meu. E quando o bolo estiver pronto, eu volto aqui com vocês. Gente, ó. O ponto é esse aqui, ó. Eu não quero deixar ele duro, gobejinho, não. Ó, tá vendo? Você passa a colher. Você consegue ver o fundo, mas ele não está duro. Dá para você jogar em cima a calda. Pronto. Então, o ponto da calda é esse. Eu vou desligar aqui o fundo. Agora que o nosso bolo estiver pronto, eu volto aqui para mostrar para vocês. Gente, aqui está o nosso bolo. Vamos agora esperar esfriar um pouquinho. Está muito bonito, né? E desenformar ele. Gente, olha o nosso bolinho. Que delícia. Eu vou oferecer esse bolo para a dona Marisa. Dona Marisa lá de Minas Gerais. Dona Marisa, ó. Beijinho para a senhora, tá bom? Faça essa receita que é muito boa. Gente, então compartilhe, inscreva no canal e dê o seu like, que é muito importante para a gente continuar aí fazendo receitinhas gostosas, tá bem? Vou deixar na descrição do vídeo a receita e o e-mail, se vocês quiserem sugerir alguma receita. Então, vamos lá experimentar a nossa receitinha. Gente, vocês não fazem ideia que delícia que é. Faça essa receita que vocês não vão se arrepender. Muito boa. Tchau, até o próximo vídeo.